Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Diogo Vieira, eu sou professor de música do SEPA e o objetivo da aula de hoje é apresentar um aplicativo musical. Vamos lá? Então vamos lá. O aplicativo de hoje é o Songster, que me apresentou e foi o Dead. Valeu aí, Dead. Aplicativo muito legal. Vamos lá, vamos nessa música aqui, Sweet Shine Online. Do Guns N' Roses, que é uma música que eu acredito que a maioria conhece. As músicas vão estar na tablatura e para quem não entende o que é a tablatura, eu vou explicar aqui bem rapidinho. A tablatura basicamente vai ser a representação de algum solo ou da forma de tocar alguma música, certo? Você precisa saber, então, quais são as cordas e aonde tocar. No caso aqui está mostrando a introdução, né? Lembrando que a corda mais aguda na guitarra, no violão, ela vai estar lá embaixo, né? Só que aqui na tablatura a representação dela é em cima. Por quê? Não é para complicar, não. É porque a representação da nota aguda, ela é alta. Logo, vai estar em cima. Assim como a representação da nota grave é baixa e vai estar embaixo. Então, só para a gente entender aí, no caso aqui, a música vai estar afinada meio tom abaixo. Está até escrito ali, né? Ré sustenido, lá sustenido, Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido e Ré sustenido. E aí a gente tem ali, o número vai representar a casa que a gente vai tocar. Então, por exemplo, a gente vai tocar aqui na corda 4, na casa 12, a primeira nota. A segunda nota vai ser na corda 2, na casa 15, a terceira na corda 3, na casa 14, depois na casa 12, depois na corda 1, na casa 15 e assim por diante, beleza? Vou colocar aqui então para vocês entenderem. O interessante é que não é só a guitarra, aqui em cima a gente pode escolher, vamos supor, vou colocar o baixo, Electric Bass. Ainda não é só a guitarra, aqui em cima a gente pode escolher, vamos supor, vou colocar o baixo, A gente tem até a voz, Excel, Voice, Excel. Já vou colocar lá bem próximo para a gente entender como é que vai ser. A gente tem também a bateria, ela é drums. A gente tem também a bateria, ela é a guitarra, ela é a guitarra, ela é a guitarra, ela é a guitarra, ela é a guitarra. A gente tem também a guitarra, ela é a guitarra, ela é a guitarra, ela é a guitarra, ela é a guitarra. A guitarra, ela é 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 a guitarra, ela Se eu não me engano, não são todas as músicas que tem cifra, mas a grande maioria tem. Então essa daí é a aula de hoje, é uma dica de aplicativo musical. Vale a pena lembrar que a maioria das músicas que estão aqui não são nacionais, são internacionais, ok? Beleza, então, espero que tenham gostado, valeu e até a próxima aula!